Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Polícia investiga se o corpo encontrado em Tapes é de jovem desaparecida em Sertão Santana, Rio Grande do Sul. Cristina Giru Cardoso, de 21 anos, está grávida de 7 meses e foi vista pela última vez no dia 11 de abril. Um corpo carbonizado foi encontrado no final da tarde da quarta-feira, dia 20, em uma área rural de Tapes, no sul do estado do Rio Grande do Sul. A princípio trata-se de uma mulher, mas a polícia informa que somente com exame de DNA poderá confirmar a identidade da vítima. O caso foi encaminhado para a delegacia de Barra do Ribeiro. Um dos motivos é pelo fato de que o cadáver foi localizado quase no limite entre os dois municípios e outro porque também já há um inquérito instaurado sobre o desaparecimento de Cristina Cardoso, de 21 anos. Ela é moradora de Sertão Santana, na mesma região, e está grávida de 7 meses. Familiares e autoridades tentam encontrá-la há 10 dias. De acordo com a polícia civil, o corpo estava totalmente queimado, mas devido à quantidade de cabelos, acredita-se que se trata de uma mulher. O cadáver estava em uma estrada vicinal, nas proximidades da BR-116, em uma área rural, no limite entre Tapes e Barra do Ribeiro. A perícia foi acionada e a identificação só será possível com o exame de DNA. Por isso, os agentes aguardam o resultado pericial para saber se os dois fatos estão relacionados. Contudo, a possibilidade é investigada. Por enquanto, a Brigada Militar, Polícia Civil e parentes de Cristina seguem com as buscas. Informações podem ser repassadas através dos telefones 190 e 197. Ela foi vista pela última vez no dia 11 de abril, quando foi buscar dinheiro da pensão com o ex-namorado. E desde então, familiares estão mobilizados em uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar a jovem grávida. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!